E tem peça mais glamourosa do que um vestido com brilho? O vestido por si só já é uma peça que transpira feminilidade. Aliado ao brilho, consegue passar elegância, sofisticação e glamour. Essa é a proposta que a Shopper traz para você. Um vestido sofisticado e jovem ao mesmo tempo. Um vestido sofisticado e jovem.